Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEMAIS18 e ganhe 10% pra carregar na sua conta. Ela vai falar um fetiche que ela acha que combina com cada um. Exatamente. Você olha pra cara de cada um, você fala, você combina com isso. O que você acha de fetiche cada um tem? Olhando pro leleco. Ai, dá o cu. Leleco dá o cu. Ela falou, tá falado. Acho que porra na cara. Minha? Ah, não. Porra na cara! Por favor! Muito bom. Eu prefiro dar o cu. Eu dou meu cu. É menos humilhante. Se não é pra gozar e na cara do Didi, eu dou meu cu pro negão. Eu amo meu trabalho, Didi. Cala tua boca, é você. O xixi, fica com ele. Xixi. O xixi vai nele. Maior. Gozada na cara dele. Vai, vai. Vem com quem, então? Não pode o xixi pra mim? Não dá pra gente inverter isso aí? Não, lembra. Não dá pra gozar essa tua barba. Lembrando que é uma gozada. Tá dando a gozada. Uma menina gozando na minha cara. Tem um! Não é homem. É homem mesmo. Tá bom, só passar bem. Pedi meu saco. Eu tô querendo transar faz uma semana. Não tá rolando? Não, nem pra você tá rolando, tá? Deixa eu dar uma gozada na tua cara. Vai sair aquele tubo de catupiry de restaurante. O boneco da Michelin, velho. Deixa eu... Que coisa horrível. Puta, não. Maravilhoso, velho. Ó, tamo chegando no final já do podcast. Só porque ela quer gozar na tua cara. É, ô, por que isso? A gente tem um quadro aqui que eu tenho ou não tenho. Tá. Tenho ou não tenho. Apesar que o seu conteúdo é um conteúdo bem completo. Então, assim, eu acredito que não tenha tanta coisa ali. E aí, você pode falar um pouco de cada um que tem, o que que tem, como tem no teu conteúdo. E o que você não tem, você pode falar se você faria ou não faria. Tá. Gostaria ou não gostaria. Tem ou não tem, Leleco? É, já que você falou da gozada na cara do Didi, na sua cara, tem no conteúdo? Tem no conteúdo e tem em casa também. Ah. Na boca, principalmente, engolindo. É a sua preferência? Aham. Sim. Você toma tudo? Tomo, eu peço pra ele gozar na minha boca. Ah. Eu peço. Como que você fala, Didi? Ah, eu falo assim, eu falo assim, leitinho na boca. É. Não, Didi fala bezerrinho. Bezerrinha. Bezerrinha. Que, no caso, hoje é você, o bezerrão. É o bezerrão. Foda isso aí. É incomplível. Vai pra merda, vai se lascar, vai botar golpe, vai pra puta que faria. Clica aqui no link e vem ver esse trote que a gente passou na mãe do moleque falando que ele perdeu o carro dela numa aposta. Tá bom demais.